Gerson, ele te perguntou sobre características, né, que fazem alguém passar em concurso ou não, e essa conversa agora me lembrou de um detalhe, assim, sempre pensei isso, e não só para o concurseiro, mas em qualquer área da vida, sempre me pareceu, não tem nenhum estudo científico embasando o que eu vou falar, é só uma percepção e evidentemente eu posso estar errada, mas sempre me percebeu, me pareceu, desculpe, que quem evita perder tempo, pega mais longe, vai mais adiante. Quando eu digo perder tempo, é se dedicar a qualquer coisa que não seja efetivamente o seu próprio bem-estar, o da sua família, ou a concretização de objetivos, né, as pessoas não encaram a sua própria realidade, a sua vida, não fazem o que tem que ser feito, e ficam se ocupando, né, de abstrações, o período eleitoral mostra muito isso, o tempo e a energia que as pessoas gastam, né, com as eleições, com os candidatos, com os debates, com o encaminhamento de notícias falsas, etc. Quando, na verdade, isso dá um alívio momentâneo à pessoa, porque ela imagina que ela está contribuindo de alguma forma para a nação, para o bem-estar do mundo, só que, infelizmente, ela provavelmente é completamente irrelevante para o curso da história. Aquele tweet que ela fez, aquele história que ela postou, não tem importância nenhuma, sendo que para a vida dela, nem para o curso da história, nem para a própria história pessoal. Se, de outro lado, ela focasse a energia em coisas que são concretas, e que fariam diferença na vida dela, der certo, ela, né, evoluiria, caminharia mais rápido, né, em prol disso. Mas, Antônio, é só uma característica boa, né, você culpa o externo, não a si próprio. É, dá em menos, né. É, é uma característica que, aprovada, eu errei comigo aqui, eu vou ter que melhorar, não, é a banca. Não, mas eu acho que esse é um bom conselho, assim, para o concurseiro e para a vida no geral, abandonar essas abstrações e focar na sua própria vida, tentar se manter atento a ela, cumprir os seus deveres diários. O que eu vou fazer hoje, por mim, pela minha família, né, a citação que o Gerson, mas a Madre Tereza não dizia isso, quer salvar o mundo? Volte para casa, cuide da sua esposa, crie seus filhos, né, e as pessoas estão preocupadas com a guerra que está acontecendo, às vezes, num país que elas não sabem nem localizar no mapa. Elas não sabem dizer quem preside aquele país, qual é a forma de governo que vigora lá, qual é a moeda que é utilizada nas trocas comerciais, mas elas estão postando um histórico, a mãozinha batendo assim, pedindo preces e orações para aquela localidade. E, enfim, ah, mas você não está preocupada com isso? Você está, Gerson? Eu quero. Uma guerra nuclear? Eu não, não tenho nenhum controle. Que controle eu tenho sobre isso? Nenhum controle. Mal estou tendo controle sobre minha filha e minha esposa. Acho que elas têm que ter controle. Tem outra coisa, né, se uma guerra nuclear acontecer e tal, e uma bomba nos atingir, ela vai nos dizimar, aniquilar, mas o que você pode fazer para evitar isso? Nada. Então, a única alternativa que você tem, que me parece racional, entender que uma eventualidade dessa até destrói seu corpo, mas você não pode permitir nunca que ela aprisione os seus pensamentos e ocupe o seu dia. Tem uma frase famosa também de um autor que eu gosto, que ele diz, olha, se uma bomba nos encontrar, que ela nos encontre fazendo coisas humanas e absolutamente sensatas. Estudando, trabalhando, criando nossos filhos, né, ela vai destruir nosso corpo, mas nunca vai aprisionar nossa mente. Boa, perfeito. Aquilo que a gente faz vai mudar o seu ambiente, né? E se você muda o seu ambiente, você muda o seu lado. Pois é, foque nisso. Mude seu ambiente, mude sua vida, cuide de você mesmo, da sua família, de quem está sob sua tutela. Até ela, fica o peição lá. Isso aí dá uma frase maravilhosa. Mas a Natália, ela fala bem, né, com aquela frase, isso aí é maravilhoso. Vou preparar um corte bom, você que gosta dos cortes, aí eu vou colocar lá, não se preocupe com a bomba atômica. Já vou pensar no clickbait ali. Não se preocupe com a bomba, não se preocupe com a bomba atômica.